Salve, salve, salve Ó nós aí, voltando da chuva, porra Chovendo mó tempo já, você é louco Dá na chuva é foda, você não vê os buracos É, eu tô Tava pensando, né mano, quando eu tinha o Corolla Pra quem não sabe, eu tinha o Corolla 97, né Quando eu tinha o Corolla, né Sei lá, eu sentia um pouco mais de segurança de andar na chuva, tá ligado Não sei, não sei se é preconceito, realmente eu não sei, tá ligado Sei que eu sentia um pouco mais de segurança andando com o Corolla na chuva Do que andando com o Celta, por exemplo Eu achava um pouco mais seguro, digamos assim, sei lá Não sei ao certo, só dar uma arrumadinha aqui só Não sei ao certo Ele tinha um pouco mais de estabilidade, sei lá Alguma coisa nele era diferente que dava um pouco mais de segurança Não sei se era porque era uma marca, sei lá, sei lá Toyota é Toyota, né mano, que nem falam Talvez seja por isso, né Mas, pode ser também por causa dos pneus, né A suspensão do Celta é bem mais fraca que a Corolla Pode ser por isso também, não sei Sei que sinceramente eu sinto um pouco de falta do meu carro, viu Eu troquei por um ideal, assim, não me arrependo de ter trocado e tal Mas, sei lá, eu sinto um pouco de saudade do meu carro Se eu pudesse eu tinha os dois Um completo e o outro Enquanto o outro não é muito econômico E não é muito bonito Esse eu acho muito bonito e econômico A compensação aqui ele era muitíssimo, confortável Carro automático, completo, tinha tudo Freio ABS, vidro elétrico, airbag, tudo, tudo, literalmente tudo Esse não é um carro tão confortável Assim, ele é um carro bom Quem tem carro hatch assim, sabe o que eu tô falando Só que o problema, ele não é desconfortável Você na estrada com ele, você nem sente Você tá a 140, 130, 130 Mas você passou, ó Num buraco, você sente tudo Porque como a direção é um carro menor, né mano Você sente tudo as imperfeições da pista Você entendeu? Não sei, né Talvez seja de carro hatch mesmo Porque... Já dirigir Corsa também é a mesma coisa Já dirigir Fox é a mesma coisa Sei lá, né Sei que incomoda um pouco Essas batidoras que ele dá assim, passando uns buracos Mas enfim Dá um pouquinho de saudade assim, não vou mentir Carro automático assim, né Sei lá Eu sempre tive uma visão errada Eu sempre achei É aquela velha história, né Quando você não conhece Você acha que carro automático é pra quem é bração Pra velho, pra preguiçoso e tal Não é, mano Se for parar pra ver em São Paulo Agora, por exemplo Tá de boa, não tem trânsito Mas... Sei lá Você vai, por exemplo Numa avenida do estado De manhã cedo, vai Sentindo... Santo André, por exemplo São Bernardo, perdão É chieta, vai Sentindo é chieta Cara, você vai pegar um trânsito Que você vai morrer lá Mofando Tá ligado? Primeira, segunda Primeira, segunda Primeira, segunda Terceira, segunda Primeira Tá ligado? É uma bosta, mano Você ficar caminhando no trânsito Agora, por exemplo Se eu quero ir pra estrada Aí eu prefiro câmbio manual Porque você sente mais o carro Você entendeu? Mas... Pra cidade mesmo Cara, não tem nada melhor do que... Do que câmbio automático Você entendeu? Eu, pelo menos Era uma das pessoas Que tinha aquele velho preconceito Carro automático É pra quem não sabe dirigir Não é, mano Não é, na moral É um conforto que... Só quem tem um carro automático Ou já dirigiu Sabe do que eu tô falando Conforto é extremo Caralho, já abasteci o carro Se bem que eu coloquei só 20 conto, né mano? Tomou multa, bonitão Porque esse farol tem radar, né? Enfim Enfim Coloquei 20 conto O bagulho já desceu Um ponteirinho já de gasolina Se bem que 20 conto deu o que? Acho que deu 5 litros e... 5 litros só 3,79 o litro da gasolina, irmão Caralho Caralho Daqui a pouco vai compensar mais você andar de Uber, mano Do que você ter carro Você ter carro você tem que... Você tem que ter um emprego, viu irmão? Ser desempregado e ter carro é... Não pode Tá corajoso, irmão Correndo na chuva essa hora ainda É só ele não, mano A menina também tá corajosa O maluco também que tá com ela Você é louco Essa chuvinha assim é chata pra caralho, mano Só serve pra sujar o vidro, só pra sujar o carro Não cai aquele tourói e também... Tá tirando Vai que dá, vai que dá, vai que dá Deu Aqui já não dá não Não dá porque se tem radar tomou multa também Ai, caralho Pelo menos o calorzão foi embora, né mano? Tava mó calor da porra esses dias Na verdade o mês inteiro eu tava calando Ai, cara, agora tá um... Tempo aí, tá vendo? Você passa num buraco desse, mano Com corolla você quase não sente, tipo Mas enfim Mas agora tá um tempinho mais... Ameno, digamos assim Tá um tempinho gostoso Não tá aquele calorzão Não tá aquele calorzão Tá 23 graus Eu acho que eu passei ali no termômetro A gente tá 23 graus Enfim É isso aí então pessoal Vou ficando por aqui Um vídeozinho rápido mesmo Só pra não deixar o canal parado Tá ligado? E é isso então E é isso então E é isso então